Se a loira é um arraso, a morena é o avião Tem cabra que se apaixona, bebe até cair no chão Entra onde não lhe cabe, que toda morena sabe Mata homem de paixão, puxa burro do BR É mais um, hein? Eu tava passando na rua, vi tudo e bondado por seu novo amor Quando eu vi aquela cena, simplesmente o meu corpo travou Sou filha da puta, que só sabe serra da amor Eu tava passando na rua, vi tudo e bondado por seu novo amor Quando eu vi aquela cena, simplesmente o meu corpo travou Sou filha da puta, que só sabe serra da amor Me segurei pra eu não cair Eita que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor, meu, meu ex-amor Com cara que eu nunca vi Me segurei pra eu não cair Eita que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor, meu, meu ex-amor Com cara que eu nunca vi É desse jeito, diferente, é desse jeito, diferente Mata todos os corações Mata todos os corações Mata todos os corações Mata pra você, menino Eu tava passando na rua, vi tudo e bondado por seu novo amor E quando eu vi aquela cena, simplesmente o meu corpo travou Pensei no filha da puta, que só sabe serra da amor Eu tava passando na rua, que só sabe serra da amor Me segurei pra eu não cair Eita que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor, meu, meu ex-amor Com cara que eu nunca vi Me segurei pra eu não cair Eita que calafrio que eu senti Pra mim foi uma dor, meu, meu ex-amor Com cara que eu nunca vi É o agonhador, é o agonhador Vai, 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 vai Eita que calafrio que eu não cair 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 Me olhou de olho e batei no padeiro E daí então bateu a química Me beijou, gamei, me entreguei Entre os braços já estava perdido E mais um começo tudo é flor E aí veio o ciúme e a gente briga Você me perdi um tempo Mas nem o tempo acaba, uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou corrada desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero pra mim É você que eu quero pra mim Me olhou de olho e batei no padeiro E daí então bateu a química Me olhou de olho e batei no padeiro E daí então bateu a química Me olhou de olho e batei no padeiro E daí então bateu a química Me olhou de olho e batei no padeiro E daí então bateu a química Me beijou, gamei, me entreguei Entre os braços já estava perdido E mais um começo tudo é flor E aí veio o ciúme e a gente briga Você me perdi um tempo Mas nem o tempo acaba, uma história de amor Vai Estou sofrendo por amor Estou corrada desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero pra mim É você que eu quero pra mim Me olhou de olho e batei no padeiro E daí então bateu a química Me olhou de olho e batei no padeiro E daí então bateu a química Puxa mais uma Bruno P.A.R.E. Isso é o casal boiador, isso é o casal boiador Em três e meia da manhã você mandando alto Uma voz enrolada exagerou no alto Falou algumas coisas que não são comum de você Segui sinceridade a cada palavra Até nega tudo dizer que tá bem Que não senti saudade Para com isso, vai falar a verdade Vem se admite que me ama E que tá querendo passar essa noite na minha cama O adeus já sabe, você já pode destruir Que eu pinte da sua tela, é sal da vida de mim Vem se admite que me ama E que tá querendo passar essa noite na minha cama O adeus já sabe, você já pode destruir Que eu pinte da sua tela, é saudade de mim Se é diferente, já sabe que é o abuador Três e meia da manhã você mandando um áudio Uma voz enrolada exagerou no alto Falando algumas coisas que não são comum de você Sentir sinceridade a cada palavra Até nega tudo dizer que tá bem Que não senti saudade Para com isso, vai falar a verdade Vem se admite que me ama E que tá querendo passar essa noite na minha cama O adeus já sabe, você já pode destruir Que eu pinte da sua tela, é saudade de mim Vem se admite que me ama E que tá querendo passar essa noite na minha cama O adeus já sabe, você já pode destruir Que eu pinte da sua tela, é saudade de mim Em nome da Rádio Fon, em nome da Rádio Fon, bora pegar né Sempre que der, estou indo aí Quando eu não puder, você vem me ver aqui Mas, 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 hoje eu bebê Só um pouco mais do que eu deveria Baby, baby Não me recuse, não me ignore Quem sabe um gole me traz aqui Boi, diz pra mim, como é que foi Seu dia tá bom, o meu também tá Mas poderia melhorar Ainda falta um mês pra gente se encontrar Esperei o dia clarear Pra poder te ligar Que eu passei o dia clarear Pra poder te ligar E que eu passei clarear Essa noite da meia-noite até as nove da manhã Sempre que der, estou indo aí Quando eu não puder, você vem me ver aqui Mas, mas, hoje eu bebê Só um pouco mais do que eu deveria Baby, baby Não me recuse, não me ignore Quem sabe um gole me traz aqui Boi, diz pra mim, como é que foi Seu dia tá bom, o meu também tá Mas poderia melhorar Ainda falta um mês pra gente se encontrar Esperei o dia clarear Pra poder te ligar Que eu passei clarear Essa noite da meia-noite até as nove da manhã Sempre que der, estou indo aí Quando eu não puder, você vem me ver aqui Mas, mas, hoje eu bebê Só um pouco mais do que eu deveria Baby, baby Não me recuse, não me ignore Quem sabe um gole me traz aqui O repertório mais gostoso Pra você dançar Vem com o Raquerinho Se você tem fé em Deus Acredita, cara Porque ele vai te honrar Me perguntaram qual era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Como é meu filho, eu já tenho plano Passar por isso, faz parte do jogo Na madrugada, nesse dia sono E aquele cheiro na beira descontou Dificuldade Não passou, mas não deixou a bala Não sabendo Amizade com ela Felicidade É ver o sorriso dos vaqueiros E a paz de canto em canto da favela Fazer um gueto, povo e louco Malogueiro, pizza, vende de pedreiro Crucei e bateu pra gol Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser doido de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós no alto falante Antes é coxa, hoje é diamante Um alto e dói, estampado o meu nome Balança, balança, balança É o apoiador Se você tem fé em Deus, acredite menor Sua hora vai chegar Será pegada do apoiador Eu tô sentindo O cheiro de álcool no áudio que cê me mandou Se eu te conheço O próximo áudio é um convite pra fazer amor É o apoiador Usa e abusa da voz sussurrada Acorda minha saudade de madrugada Cê joga a voz com minha carência em alta Batou na minha porta, sei que o grau bateu Você não me ama, você só perdeu Seguir a bebida de você, tira eu 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 Essa daqui é pra maltratar o coração de quem tá apaixonado Eu tô sentindo O cheiro de álcool no áudio que cê me mandou Se eu te conheço O próximo áudio é um convite pra fazer amor É o apoiador Usa e abusa da voz sussurrada Acorda minha saudade de madrugada Cê joga a voz com minha carência em alta Batou na minha porta, sei que o grau bateu Você não me ama, você só perdeu Seguir a bebida de você, tira eu Seguir a bebida de você, tira eu Batou na minha porta, sei que o grau bateu Você não me ama, você só perdeu Seguir a bebida de você, tira eu Seguir a bebida de você, tira eu Atualizei, vem, vem com nós seu menino, é pra tocar no seu parelhão Atualizei, isso é o apoiador Em nome da Rádio Romo, se é diferente, já sabe que o apoiador A gente combinou não se apaixonar, que a nossa amizade não ia durar E eu me apaixonei, eu me apaixonei A gente combinou não se pegar, depois da câmera você tá lá e eu pra cá E eu me apeguei, eu me apeguei Você desabafando sobre outra pessoa, e eu mentindo pra mim mesmo que tava de boa Vigia tá tudo normal, só pra não te perder, e tentadinho a ver com tudo, estou gostando de você Amiga, desculpa, não foi minha culpa, quebrei o nosso acordo, agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade, mas é meu coração que tá pedindo arrego Se por acaso você for me deixar, me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar, me dá só mais um beijo Em nome de outra distribuidora de medicamentos, essa é diferente Balança, balança, balança Isso é o apoiador A gente combinou não se apaixonar, a nossa amizade não me adorar E eu me apaixonei, eu me apaixonei A gente combinou não se pegar, depois da câmera você tá lá e eu pra cá E eu me apeguei, eu me apeguei Você desabafando sobre outra pessoa E eu mentindo pra mim mesmo, que tava de boa Vigia tá tudo normal, só pra não te perder, e tentadinho a ver com tudo, estou gostando de você Amiga, desculpa, não foi minha culpa, quebrei o nosso acordo, agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade, mas é meu coração que tá pedindo arrego Se por acaso você for me deixar, me dá só mais um beijo Amiga, desculpa, não foi minha culpa, quebrei o nosso acordo, agora tá sem jeito Amiga, não quero perder sua amizade, mas é meu coração que tá pedindo arrego Se por acaso você for me deixar, me dá só mais um beijo Se por acaso você for me deixar, me dá só mais um beijo Alô meu parceiro Serginho, alô Zé Demetrio, lá do Aras Paraíba, esse é diferente Por amor já fiz e farei tudo que eu puder, pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que você me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Ficar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja o dia E só saudade e lembranças que eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Pode me estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente E por amor já fiz e farei tudo que eu puder, pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que você me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Ficar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja o dia E só saudade e lembranças que eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Pode me estar contigo todo dia Pode me estar contigo todo dia Pode me estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Te amar, te amar, pra mim seria Pode me estar contigo todo dia Pode me estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Em nome de ração, olha a roce A ração dos campeões Por isso implementação para o seu animal Ótana! Isso é apoiador Balança, balança, é um apoiador Atualizei! Não dá pra ver no seu olhar Ninguém você ainda não quer Seu coração não tá legal Mas tá com o narizinho em pé Bebendo, sorrindo, dançando, curtindo Mas quando chega em casa dói, né? Sonhando comigo, chorando escondido Mas eu sei o que você quer Quer o meu amor Quer ser novamente minha Quer o meu amor E sair dessa dovinha Quer o meu amor Quer ser novamente minha Quer o meu amor Quer o meu amor Quer o meu amor E sair dessa dovinha Ai! É diferente dos igual Paz na baquete Que a devida Que tudo é nóis Fala o meu parceiro Regue a milha Esse é estourado E dá pra ver no seu olhar Que você ainda não quer Seu coração não tá legal Mas tá com o narizinho em pé Bebendo, sorrindo, dançando, curtindo Mas quando chega em casa dói, né? Sonhando comigo Sonhando comigo Chorando escondido Mas eu sei o que você quer Quer o meu amor Quer ser novamente minha Quer o meu amor E sair dessa dovinha Olha aqui Quer o meu amor Quer ser novamente minha Quer o meu amor E sair dessa dovinha Em nome de Hype Promo A empresa do Vaquerim Bora Pedro Neto Aula Joaquim, meu irmão É o apoiador Vamos falar de amor A vida dá o troco Pra quem recebe Não dá amor Não dá amor Não espera ouvir em mim Aquilo que cê nunca me falou Tá me confundindo com a lanterna Só me procurar de madrugada Quanta luz apaga o amor Desta Mas não sigo pra andar de mão dada Me cansei Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu me entreguei Me cansei Nem começou E eu já terminei Me cansei Eu me cansei Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu me entreguei Me cansei Nem começou E eu já terminei Me cansei Nem sei se eu posso Me chamar de ei E essa canção É pra aquela sua ex Que só lhe procura de madrugar A vida dá o troco Pra quem recebe Não dá amor Não dá amor Não espera ouvir em mim Aquilo que cê nunca me falou Olha tu tá me confundindo com a lanterna Só me procurar de madrugada Quanta luz apaga o amor presta Mas não sigo pra andar de mão dada Me cansei Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu me entreguei Me cansei Nem começou E eu já terminei Me cansei Eu me cansei Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu me entreguei Me cansei Nem começou E eu já terminei Me cansei Nem sei se eu posso Me chamar de ei Bora Bruno BRK Se é nós juntos Já sabe que nós maltrata Bota mais um seu menino Eita menino Essa é pra maltratar o coração De quem tá apaixonado Vamos falar de amor Onde anda meu amor Diga por favor O que está fazendo agora Será que nunca meu amor Também se enganou Estar sozinho agora A saudade e a solidão Aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta meu amor Vem completa nossa cama Volta meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta meu amor Vem me abraçar com seu beijo Volta meu amor Meu amor Se também for seu desejo Se é diferente Já sabe que é o abonhador Maltratando os corações Chega pra cá Edu Vamo botar pra atorar a CD Olho que é velho O que é velho Rochard Chama que é drug E por que é trabalhador É diferente É diferente E toda vez que eu sinto Sinto o seu perfume E morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Chega no que diz Minha deusa, a fé desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colada Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a fé desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Isso é do que aí é E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu vivo de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tô gostando, viu bebê? Tô gostando E tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, a fé desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a fé desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Muito obrigado, Edu Que Deus abençoe, meu irmão Vamos pra cima, seu menino Eu que agradeço, meu amigo, véi Chama o Gui Simbora, meu pé, é isto! Boris C10, o cara das bandas meas Scripture Minha deusa Se inscreva. 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 Tchau. Tchau. Tchau.